Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o contemplarão. Por isso os meus rins se consomem no meu interior. Pai Santo, lemos a sua santa palavra e agora nos aproximamos aqui para a meditação. Rogamos que o teu Espírito venha e vivifique a palavra. De maneira, Pai, que sejamos todos ajudados nessa noite ao nos achegar a sua bendita presença. Que não seja apenas o recitar da palavra, da Bíblia, da mensagem, mas que o Espírito Senhor vivifique na alma. No coração de cada um dos seus filhos, Pai. Enquanto nos entregamos aqui para o serviço do Senhor. Bençoe a igreja que se reuniu nessa noite aqui. Como aqueles que estão também acompanhando pela internet. Que o Senhor seja com cada um, Pai. Pois pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. E para a glória do teu nome, Pai. E a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Podem se assentar, irmãos. Eu quero ler um pouquinho da mensagem Redentor e Redenção. É uma mensagem muito extraordinária. Falei quase todos os programas da semana nessa mensagem. E gostaria de ler um pouquinho com os irmãos aqui. Mombrando a ler essa escritura que nós lemos. Em Jó 19, 25 e 6, 27. Eu estava, ao ler essa escritura, eu estava lembrando que como que as pessoas, às vezes, pegam um versículo só e formam doutrinas. E você precisa ter a visão toda da palavra. Se você ler, por exemplo, no capítulo 14, no verso 13, 14 e 15, de Jó. Vou ler só para nós terem uma ideia. Você vê Jó falando uma coisa, algo diferente. Está falando como alguém que espera uma solução. E aqui, ele tem certeza. É que ele sabe que Deus lhe deu a visão. Eu vou ler só para nós terem, para ver como diz aqui. Jó 14, 13 ao 15. Quem dera que me escondesse na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse e me pusesse um limite e te lembrasses de mim. Ele está sofrendo. e ele está falando com Deus. Se quem dera, pudéssemos esconder na sepultura. Segue dizendo. Aí, coloca como uma interrogação. Não é uma interrogação, uma pergunta. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Ele faz essa pergunta. Será que o homem torna a viver? Se você vai ler antes, ele está falando da árvore. Ele diz como que a árvore brota. Corta ela, depois ela brota. E traz outra árvore no lugar. Se levanta outra. Mas ele está colocando como interrogações. E ele segue dizendo. Todos os dias do meu combate, esperaria. Esperaria, né? Se o homem tornasse a viver. Até que viesse a minha mudança. Alguém com esperança que algo vai acontecer. Mas ele não tem certeza. Ele está perguntando ainda. Ele está dizendo que bom que seja, né? No verso 16, ele disse. No 15. Chamar-me ías. E eu te responderia. E terias afeto. A obra das tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Porventura, não vigias sobre o meu pecado? Então, quando chega aqui, já no capítulo 19, ele vê diferente. Ele diz. Porque eu sei agora. Agora eu sei. Que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará. E eu verei a Deus com esses olhos e não outros. Então, nunca se pode tomar um versículo à parte. A Bíblia é um todo, né? A Bíblia, ela é... Ela está toda conectada, né? Você tem que pegar ela de Gênesis e Apocalipse, né? E então, você... Só com a visão profética, é claro, né? Se pode ver realmente o quadro completo. Mas então, eu quero entrar logo aqui, para nós ganhar tempo na mensagem. A mensagem é Redentora e Redenção. Isto é, para que haja uma redenção, tem que haver alguém para redimir. Redenção é comprar de novo. E, como nós já falamos muitas vezes, no Velho Testamento, quando alguém perdia uma propriedade, então, ele não tinha como comprar. Mas se aparecesse um parente dele, que tivesse condições, esse parente podia comprar. Mas tinha que ser um parente próximo, né? que pudesse realmente, tivesse condições e quisesse fazer isso. Comprar de novo a propriedade que foi perdida. O Bona fala aqui no caso de Ruth, né? Noemi, no caso, a Noemi tinha perdido tudo e apareceu o Boaz, que redimiu o que era dela. Isso tudo são tipos. Nós, espiritualmente falando, havíamos perdido tudo. O que nós perdemos? A vida. Nós fomos contados em Adão. Nós herdamos, herdamos a desobediência. Nós fomos, melhor, vendidos, né? O que nós vivemos da mesma árvore, né? E diz o mensageiro, você está tirando água de um poço. Se a água está suja, tem bactéria, tem germes, não adianta você simplesmente jogar aquela fora e pegar outro balde, porque é da mesma fonte. Você tem que trocar de fonte. Não havia no ser humano alguém, diz a Bíblia, que pudesse resgatar a alma do seu irmão. Ele não podia pagar o preço. Então, Deus se fez carne, como a Bíblia diz. Nós conhecemos muito bem as Escrituras nesse ponto, né? O verbo se encarnou, se tornou homem. O Deus Espírito se tornou palpável, né? Como disse o apóstolo Pedro, nós tocamos na palavra da vida. E ele podia pagar, porque ele, como Deus, dentro de um corpo, dentro de um corpo mortal. O corpo de Jesus era um corpo mortal, por isso morreu, né? Ele sentia dor, ele tinha fome, ele tinha sono, ele podia ficar gripado, a Bíblia diz que ele se enfermou, ele foi tentado, mas dentro daquele corpo estava Deus. Colossenses 2,9 diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é tudo que é divino, está dentro do Senhor Jesus. não há divindade fora dele, tudo que é Deus está ali. Então, ele pôde pagar o preço, ele disse, eu posso pagar essa conta, eu tenho fundo. Quando ele disse assim, eu posso dar, eu posso destruir esse corpo, pode destruir esse templo, eu levanto ele de novo. Deus que estava ali dentro, aquele corpo não tinha se contaminado, não era um corpo de pecado. Apesar de ser um corpo como o nosso, sujeito à morte, mas ele não tinha pecado. Ele tinha vindo da maneira correta. Aleluia. Então, houve um que pagou a minha dívida, houve um que pagou a sua dívida, para que você pudesse estar livre. O profeta disse, tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu, o segundo, o último Adão comprou de volta. Foi comprado de nós, é nosso. O único problema que nós temos é que nós estamos num corpo de morte. O nosso corpo ainda é resultado do pecado. Porque é um nascimento permissivo. Mais uma vez, que dentro desse corpo, nós nascemos de novo. E não é o seu corpo que nasce de novo, é seu espírito. você tem um espírito novo. Por isso, o seu espírito quer as coisas de cima. Seu espírito não se contenta com as coisas da terra, que é as coisas que são de cima. É tão bonito a história da redenção. Houve um que pagou por meus crimes na cruz. Houve um que me resgatou. Pode pegar um pouquinho de água. Glória a Deus. Houve um que me resgatou que realmente tinha condição de pagar o preço. Mas eu vou iniciar aqui a leitura. O irmão Bosworth perguntou ao irmão Brana, você sabe o que significa companheirismo? E eu respondi, eu acho que sei, acho que sim, irmão Bosworth. E ele disse, são dois companheiros em um barco. É isso que é. É isso que é. Companheirismo. Companheirismo não é apenas estar juntos, mas é estar indo na mesma direção. É estar dentro do mesmo lugar. Você pode ver nesses lagos aí no lugar, você vê vários barcos às vezes que vai mesmo no vai ali até no Rio Guaíba, você vê em outros lugares, em outros lagos, você vê, às vezes muitos barcos. Mas eles não têm companheirismo. Eles estão juntos ali porque chegaram ali. Mas quando eles saírem, cada um vai sair para o seu destino. e os barcos estão ali. Agora, os que estão dentro tem que ter um destino. Os que estão dentro do mesmo barco tem que ter o mesmo destino porque não dá para partir o barco. Então, diz o profeta, eles estão juntos. Estamos como que juntos dois em um barco. Isto é, indo para o mesmo lado, trabalhando porque o que acontecer com aquele barco vai atingir quem está dentro. Então, todos precisam ter a mesma direção. Eu não posso dizer assim, não, esse é com ele lá, porque se o barco afundar, eu vou junto. Então, isto é o que a noiva tem, um verdadeiro companheirismo. Paulo disse que o que acontecer alguém me atinge a mim. Ele disse, se alguém chora, eu choro. se alguém se alegra, eu me alegro. Se alguém padece, eu também padeço junto, porque nós fazemos parte de um corpo somente. Mas ele segue, então, dizendo aqui, mas agora, o que significa redenção? Ele disse, eu gosto da palavra redenção, que é ser redimido. estávamos vendidos, mas fomos comprados de novo. Isto é o que significa ser trazido de volta, ser resgatados. Amém? Ser resgatado. Redenção significa que o diabo colocou você na casa de penhor. e Jesus veio e te tirou de lá. Aleluia! O profeta disse que é como aquele pai que fez um barquinho muito bonito, muito bem feito para seu filho, seu menino, e um dia ele esqueceu lá e o outro menino pegou e levou e vendeu numa loja. E ele ficou sem o barquinho. Mas um dia o pai convidou ele para ir na cidade e eu passar numa vitrine e lá estava o barquinho dele para vender na vitrine. Ele disse, ali está o meu barquinho. O pai disse, é, mas agora já não é mais teu, está ali, mas vamos dar o jeito. Vamos lá, falar com o dono da loja e o pai pediu quanto custava tanto. Pagou e pegou o barquinho. Aí o menino pegou o barquinho e disse, ô barquinho, agora você é meu duas vezes. Uma porque o meu pai te fez, o meu pai que fez esse barquinho para mim e agora ele comprou de novo. Diz o profeta, assim estávamos nós. Nós éramos de Deus, mas fomos vendidos. Nos perdemos, fomos entregues à morte, mas ele veio, e o nosso pai veio e nos comprou de novo. Aleluia! Deus, Deus proporcionou, proveu a nós um novo nascimento, porque pelo primeiro nós estávamos condenados, mas ele disse, então, que era possível nascer de novo. E até disse, aquele que não nascer de novo, esse está perdido. Porque, se nós for apenas carne e sangue, se não tiver dentro de nós o Espírito que foi redimido, o Espírito de Cristo, a Bíblia diz, esse não é dele. Se o Espírito de Cristo não está em nós, não somos dele. profeta conta uma história de um homem que armando uma armadilha, ele prendeu, pegou um corvo do bando que estava na sua lavoura, e ele o amarrou e deixou lá amarrado. E o corvo ficou ali, comeu tudo que pôde ao redor, ali tudo que tinha, depois não tinha mais nada, estava magrinho, já fraco, mas passou um bom homem ali que ficou com pena do corvo amarrado, cortou a corda. Cortou a corda, soltou ele, só que ele estava tão acostumado a ficar só naquele círculo ali que a corda dava, que ele não saía dali. Diz que o bando de corvo passava por cima como chamando ele, você está livre, está livre, vamos embora. Olha, está vindo o inverno, está vindo frio, vamos para outro lugar. Eu não posso, ele dizia, eu não posso, eu não posso, porque ele pensava que ainda estava amarrado. Diz o profeta, é assim que acontece com o ser humano. Cristo te fez livre no Calvário. Você não tem mais que estar preso. Você não precisa mais de droga, de cigarro, de bebida ou outras drogas. Você não precisa mais dessas coisas para se alegrar. Você não precisa simplesmente achar que precisa daquilo que o mundo te oferece para te alegrar. Não. Cristo te deu uma alegria verdadeira no seu espírito. Mas as pessoas dizem, não, eu não consigo. Eu não posso. Eu não posso. Para mim, isso não é para mim, não tem jeito. Então, que nem o corpo amarrado. Está solto, mas pensa que ainda está amarrado. Cristo nos libertou completamente, né, na cru do Calvário. Ele nos fez completamente livres. Glória a Deus. Mas eu preciso aceitar essa liberdade. Eu preciso crer que a minha liberdade está em Cristo. Amém. Diz o profeta. Eu amo a natureza e eu vi uma pequena história, eu vou ler aqui que fica melhor, né, de um homem que pegou o corvo em uma armadilha e ele o prendeu para espantar o resto dos corvos. E ele pulava para cima e para baixo, o pobre corvo ficou ali e pulava, né, e o fazendeiro não o alimentou nem nada e ele ficou tão fraco. Então, um dia, um bom homem passou por ali e o velho corvo, tão fraco, foi solto. Mas, o velho corvo esteve preso por tanto tempo que ele pensou que ainda estava preso. que Deus nos ajude. Ele disse, é desta maneira que muitas pessoas estão nessa noite. Você esteve no pecado, preso no pecado, servindo ao pecado, ao inimigo, de tal maneira que você pensa que ainda está preso, quando, na verdade, você já foi solto. o Calvário te fez livre. Saia dessas coisas do mundo. Ó, ele é maravilhoso saber que nós estamos livres em Cristo. Aquele que o Filho libertou, diz a Bíblia, verdadeiramente está livre. Amém? Não é isto maravilhoso? Fomos libertos no Calvário. Aleluia! O maior de todos os sacrifícios foi nos oferecido para que nós fôssemos livres. Ele diz, você foi liberto no Calvário quando Jesus pagou a sua dívida ali, pagou o preço. Amém? Quando ele sofreu na carne, morreu, pagou o preço da sua redenção para que você pudesse ser redimido de volta para Deus. Completamente livre. Você vê, não é uma questão de se unir em uma igreja. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu estou em busca de uma igreja, eu estive nessa, estive naquela, eu estou em busca de uma igreja. A pessoa tem que buscar o Calvário. Claro, você vai em uma igreja que simplesmente não prega a palavra, você não vai ter nada, agora é claro, você vai em um lugar que prega a palavra, mas não é só a questão de estar na igreja, é encontrar Cristo. É como você encontra a passagem que eu li de Jó, no capítulo 14, ele está dizendo, ah, se fosse, ah, se eu pudesse, ah, se eu conseguisse, ah, se Deus fizesse isso. Aqui, logo na frente, ele diz, agora eu sei que ele vive. o meu Redentor vive. Amém. E ele segue, então, dizendo, é, faz uma comparação também, no, no, o mulo, é um animal híbrido, né, é uma, é uma mistura do animal, né, do jegue com o mulo, né, com uma, ou seja, com a, o jegue, na verdade, seria, né, misturando-se com o animal de cavalário, né, e, ele era o primogênito, né, mulo, mesmo sendo um mulo, um híbrido, né, que o híbrido é o tipo do, né, que não tem jeito, né, não tem redenção pra ele, mas o primogênito podia ser liberto. Então, o profeta disse que aquele, 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 aquele mulinho, quando ele nasceu, se ele pudesse, se ele pudesse falar, ele se olhando, né, com as orelhas grandes, caídas, perna torta, todo desengonçado, e ele podia dizer assim, ah, pra mim não vai ter jeito, pra mim não tem jeito, o meu dono não vai nem mesmo me alimentar, porque eu sou tão feio, tão horrível, que não tem jeito. mas diz ele, se ele pudesse ver a si mesmo, assim diria, ó, eles nunca vão me alimentar, assim que o dono vier e me encontrar, provavelmente vão me matar, porque eu não valo a pena, não valo a pena. Você sabia que é mais ou menos assim que muitas pessoas pensam? Alguns que simplesmente se estribam numa religião, dizem, não, eu tenho minha igreja. Há outro que diz assim, é, pra mim não tem jeito, eu não valo a pena mesmo, não adianta nem lutar. Mas diz o, diz o profeta, se aquela velha mãe entendesse, pudesse falar com o seu pequeno mulo, lhe diria, meu filho, espera um pouquinho, espere um pouquinho, você nasceu sob o direito de primogenitura, existe uma redenção para ti, aleluia. É o tipo de Jacó e Isaú, né? Você olha na Bíblia, parece que Isaú era bem mais comportado, era um sujeito de cuidar dos pais, trabalhador, tal. Jacó era o trapaceiro, mas ele tinha, ele buscou uma coisa, ele na verdade não era o primogênito, apesar de gêmeos, ele nasceu depois, mas ele buscou uma oportunidade e conseguiu a primogenitura. Que era um tipo natural, era um tipo de ter a herança natural. Hoje, você encontra, todos podem ser abençoados nesse primogênito. O unigênito, né? Em Cristo, né? Ele diz assim, o homem da casa terá que ir ao rebanho e pegar um cordeiro que é perfeito, sem defeito, e sem mancha, e levá-lo ao sacerdote. nunca vale olhar para o mulo. Ele não importa quão feio é o mulo, ele olha para o cordeiro. Não importa quão horrível seja a nossa vida, se é um sacrifício foi oferecido, isso quer dizer que você foi redimido. ele examinará não o mulo, mas o cordeiro. Porque o mulo nasceu sobre uma primogenitura. Então, o cordeiro sem defeito deve morrer por o defeitoso. O feio, o híbrido era o mulo, mas o cordeiro que era sem defeito morreu por ele. é isso que aconteceu conosco. Houve alguém sem defeito que morreu por nós. Amém? Um cordeiro morreu para que o mulo defeituoso possa viver. Que lindo quadro da redenção. O cordeiro perfeito de Deus morreu por mim e por você. Miseráveis seres humanos como nós, alienados, defeituosos pudéssemos viver novamente. Que quadro da redenção. Por que esse pequeno mulo poderia pular e bater seus pequenos pés, suas patas e ter um momento maravilhoso? Porque ele foi redimido. Ele não tinha nada que podia fazer por ele, mas ele foi redimido. Você sabia? sabia que há pessoas que dizem ah, eu não consigo fazer isso, ah, eu não consigo fazer aquilo, ah, eu não consigo fazer aquilo outro. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu tenho que usar esse tipo de roupa, ah, eu tenho que cortar um pouquinho meu cabelo, ah, não sei o que, aquilo. Não tem nada a ver com isso. Você tem que aceitar a redenção. Você poderia fazer tudo isso, vestir decentemente, não cortar o cabelo e ainda continuar perdido. Porque tem que ser uma mudança de vida. Não é uma questão de fazer isso, deixar de fazer aquilo, fazer aquele outro, é uma questão de se tornar-se uma nova criatura. Se a pessoa pudesse fazer alguma coisinha que pudesse salvar a si mesma, então não precisaria a morte de Cristo. Não é o que você vai fazer, é o que Cristo fez em você. A Bíblia diz que as nossas boas obras são para Deus trapos de imundícia. Se eu faço alguma coisa boa e eu quero me justificar porque eu fui bonzinho, porque eu fiz alguma coisa por alguém, talvez dei um pão para alguém, uma roupa para alguém, um prato de comida, ah, Deus vai olhar bem para mim agora. Não é nada disso. Não é nada disso, não é? A ovelha não precisa ficar dizendo olha aqui, olha, eu sou ovelha. não, ela simplesmente é ovelha. Se ela estiver toda suja, ainda é ovelha, não é? É só lavar as lãs dela, não é? Então, um cordeiro perfeito morreu por aquele mulo defeituoso. É dessa maneira que é com uma pessoa, que uma pessoa foi redimida. Entende isso? Pergunta, você não pode ajudá-la quando você está, a história conta que ele poderia viver porque o cordeiro morreu no seu lugar. O pequeno companheiro podia se regozijar. É desta maneira que é, que eu me senti no dia que eu fui salvo, que eu senti aquilo no meu coração. Amém. Eu posso dizer o mesmo, irmão Brana, eu também senti isso um dia. Aleluia. Algo aconteceu. Meus desejos foram mudados. Minha direção foi mudada, meus passos foram mudados. Porque algo aconteceu na minha vida. Aleluia. Agora, o profeta disse, eu não sabia, ele disse, eu não sabia como podia me salvar. Deus falou, veja que a coisa não é assim tão fácil. Deus falou com ele desde criança. Imagine você, uma criança pequena, menino pequeno, ele recém estava caminhando, tinha lá seus dois, três anos, ele lembra já de ter visões. Brincando com o seu irmãozinho numa poça de água, jogando pedra na água e mostrando para o irmãozinho mais pequeno do que ele, tinha acho que um ano menos, jogando pedra lá e mostrando que ele era mais forte e tal, uma criança, pequeno, que ele tinha três, quatro anos, algo por aí, uns cinco anos, não sei, mas era pequeno. De repente, tem uma visão, vê uma ponte ser construída sobre o Rio Raio e ele fala, fala aquilo que ele viu, viu pessoas morrendo, coisas acontecendo. Então, a mãe achava, que coisa, esse menino é esquisito, o que é isto? mas ele não era salvo. Veja, ter visões, ter dons, não quer dizer que a pessoa, ser salvo é quando você aceita o sacrifício, aceita a redenção que foi efetuada a teu favor. Deus o tinha dado dons e ele tinha dons e havia visto, mas não sabia sobre salvação. Com sete anos ele está carregando água para o seu pai que mandou buscar, meio triste ainda porque ele queria brincar com os meninos, ele tinha vindo da escola, naquela tarde ele queria ir pescar com os seus amiguinhos de escola, mas o pai mandou ele buscar água para o Alambique. Ele estava ali quando de repente ia ao vento naquela copa de árvore lá, mexendo com a árvore. Ele simplesmente não entendeu aquilo que não estava ventando e só ventava na árvore e redemoia na árvore. De repente ele pegou a sua vasilha e saiu e uma voz de um homem falou com ele na árvore, não beba, não fume, não contamine o teu corpo, não cometa atos impuros, porque quando cresceres eu terei uma ó para fazer através de ti. O que aconteceu com ele? Eu chego em casa quase desmaiando, a mãe me colocou na cama, ele estava doente. Deus preparando, aquilo ficou gravado nele. Há coisas que geralmente nos chocam, gravam. Coisas que não nos... Eu estava conversando com a minha irmã essa semana, fui lá fazer uma visitinha para ela e ela estava contando coisas de casa e eu não lembrava. Aquilo não me chamou a atenção, ela talvez chamou. outras coisas que talvez eu sei e ela não lembra de detalhes, porque há coisas que nos chocam e aquilo grava. Tem coisa que aconteceu comigo quando eu era bem pequeno e eu não me esqueço. Aquilo está gravado dentro de mim. Há muita coisa que aconteceu, mas eu não lembro. Há coisas que ficou gravado, que aquilo me chamou a atenção. Então, o Mambra nunca esqueceu aquilo mais. E ele desviava, nunca mais passou perto daquela árvore lá porque ele achava que um homem morava naquela árvore lá que falou com ele. Deus preparando o seu filho, porque a obra que ele ia fazer era tão importante que não podia ser uma pessoa contaminada, vícios, vida impura. Ele era bom? Não, ele não era. Ele era um branco, um nervoso, levado a brigões e isso tudo. Mas Deus nunca permitiu ele cometer um dano porque tinha uma obra para fazer. Mas ele só foi aceitar Jesus com mais de 20 anos. Quando realmente ele procurou aqui, procurou ali e vai aqui e vai numa igreja, uma dizia aqui é a verdade, a outra dizia não é aqui. Ele disse, mas eu não quantas verdades tem? Ele queria a verdade, ele queria encontrar o dono da verdade. ele disse, eu não sabia como ser salvo. Ele até disse que foi nas igrejas e esperava que eles convidassem ele para aceitar Jesus, mas muitos não fizeram. Ele na verdade queria, até que ele encontrou uma, foi e aceitou, mas depois viu que ainda não era por ali. Agora, agora que eu, que eu faço? Eu nunca fiz uma oração em minha vida, nunca tinha feito uma oração, não sabia orar. Nunca ouvi alguém orar até onde eu sabia. Então, como vou falar com Deus? Ele não sabia. Ele chegou a ir no mato, escreveu um bilhetinho, levou lá, colou na árvore, disse, eu sei que o senhor passa por aqui. Ele sabia, ele não tinha dúvida quando, mas ele queria saber como ser salvo. Saber que Deus existe, que Deus é bom, isso as pessoas sabem, mas precisa ser salvo. Precisa ter os seus pecados perdoados. Então, o que eu faço? Ele disse. O que eu faço? Ele era apenas um menino. Eu disse, bem, mas eu ouvi pessoas dizerem que falaram com Deus. ele tinha escutado, Deus falou comigo. Eles me disseram que ele era um homem, que Deus era um homem. Então, ele é um homem. Ele disse, ah, então ele é um homem. Ele deve compreender os problemas de um homem. Eu estou com um problema. Então, ele foi, ele disse que pegou uma, algo lá da mãe, um pano lá, foi para um galpão e dobrou seu joelho lá para falar com Deus. Ele disse, Deus vai me entender, então. Mas não sabia como orar. Então, eu disse, Senhor Jesus, eu gostaria que o Senhor viesse aqui só um minuto. Ele estava orando. Se eu viesse só um minuto aqui comigo, eu quero falar com o Senhor. eu quero dizer-te que eu sou muito ruim. É como eu sabia falar. Eu sou muito ruim. Eu sou, isso, ele disse, isso ainda que soa engraçado, mas foi assim que eu orei. Mas eu estava roendo as unhas de tão nervoso que estava. Esperando para falar com o Senhor Jesus. e eu disse, Senhor Jesus, eu tenho sido uma pessoa muito má. Eu quero conversar contigo, Senhor. Se tu puderes me ouvir, tu me responderias e dirias, eu te ouço? Ele queria que falasse aqui, Jesus, eu estou te ouvindo, pode falar. mas eu disse, mas eu não escutei nada, ele não respondia. Ninguém me respondeu nada e eu pensei, que coisa, ele não me responde. Eu disse, talvez, eu não tenha dito as palavras corretas, como devia dizer, eu vou tentar novamente, Senhor. e eu disse, Senhor Jesus, tu virias aqui apenas por um momento, bondoso Senhor. Eu disse, eu tenho feito algumas coisas horríveis e eu quero conversar sobre isso com o Senhor. Eu te prometo, se tu me deixares viver, eu vou te servir, Senhor. Eu quero conversar sobre essas coisas com o Senhor. e eu perguntei, tu me responderias, Senhor? Pois eu não quero falar com o vento, só falo, quero que o Senhor me responda. E eu disse, eu quero que tu me respondas. E eu indaguei, o Senhor fará isso? E eu escutei, não, ninguém falou comigo. ninguém falou, as pessoas geralmente querem ouvir uma voz, ainda que um profeta Deus fala uma voz mesmo, mas ali era um pecador aceitando a Cristo. Aleluia! Eu ouvi, eu ouvi outras pessoas dizerem, Deus falou comigo, meu pobre coração infantil, eu não compreendia isto. eu afirmei, bem, eu estou tão mal, Senhor, e ele, acho que ele nem quer falar comigo. Eu nem sequer tenho uma chance então. E eu comecei a chorar então. Eu acho que eu não tenho nenhuma chance. Eu comecei a chorar como um bebê. E então ele falou comigo. Aleluia! diz o profeta, você tem que chegar corretamente antes de qualquer coisa. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste eles compungiram seus corações. Houve um grupo que compungiu seus corações e perguntaram o que devemos fazer. E foi quando Pedro lhes disse o que eles deviam fazer. então ele disse então ele falou comigo. Aleluia! Vê! Você tem que chegar da maneira correta. Ó! Quando eu me levantei dali eu me senti como que caminhando nas nuvens. Amém! Isso é maravilhoso. isso foi o que me segurou também na minha juventude quando eu aceitei a Cristo. A experiência que eu tive ali que as pessoas tiveram que me carregar naquela pequena igrejinha ali nesse salãozinho. É isso! É uma experiência com Deus. Isso não deixará você voltar atrás. Você diz é uma grande emoção? Não! É mais! você se emociona às vezes por qualquer coisa, mas isso é mais! Na verdade você se emociona, mas é porque algo aconteceu. Não é apenas emoção, não. Ele disse eu não sabia como gritar, então como eu me aliviei? Como eu me aliviei? Há um grande dique logo atrás daquele lugar. Morávamos em uma pobre cabana ali e eu era muito nervoso e eu estava olhando na Bíblia falando com a sua mãe e ela disse eu peguei o meu livro de cânticos e ela questionou qual é o problema com você? Eu respondi eu não sei mamãe e eu saí e subi a via férrea e eu desci correndo pela estrada de ferro saltando alto bem alto e eu não sabia o que fazer eu me senti tão bem aleluia assim essa é a única coisa que eu sabia fazer você crê em ficar daquela maneira ele pergunta claro eu amo isso esse é o que é o problema hoje nós nos distanciamos daquela religião antiga e genuína amém ele disse que um escravo né do sul um companheiro do sul uma vez velho escravo chamado mose o que você quer chegou para o seu patrão e disse olha o patrão achou-lhe um pouco estranho né ele disse o que é isso ele disse não é se aquela religião verdadeira ele disse o que você quer dizer com religião verdadeira ele respondeu o patrão isso é tão bom o patrão disse o escravo disse para o patrão essa essa religião verdadeira é tão bom é tão boa mose respondeu o patrão você cometeu um erro em um ponto ou seja o patrão disse não há nada disso de religião verdadeira não há tal coisa de religião verdadeira mas o o escravo disse você cometeu um erro patrão você deveria ter dito não há tal coisa como religião verdadeira até onde eu sei não é que não é que até onde você sabe porque quando você recebe você sabe que existe não quero dizer que você tem que sentir para receber mas depois que você recebe você sente você sente isso então muitas pessoas pensam ah mas será que eu eu tenho que sentir não você recebe então você vai sentir algo algo acontece aleluia glórias a Deus mas seguindo mas seguindo ainda disso vamos um pouquinho mais aqui antes de nós concluir nos diz aqui o mensageiro aleluia diz ele vê Jó teve sua experiência com Deus Jó estava interrogando também você já notou que são os momentos mais difíceis que as pessoas encontram Deus aqueles três moços Sadraque Mesaque e Abelianego que foram jogados na fornalha eles eram crentes fiéis mas eles tiveram grande experiência aonde? na fornalha se o problema é grande você vai ter uma grande vitória Daniel era um profeta falava com Deus Deus falava através dele entretanto quando ele foi jogado na cova dos leões ali ele teve a sua grande experiência então não se preocupe todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus para aqueles que são chamados por seu decreto Jó era um crente fiel mas ele teve que passar tudo aquilo para ele ter essa grande experiência de ver o Redentor de sentir de ter a certeza então Jó disse eu sei que o meu Redentor vive diz o profeta você observou a profecia primeiro seus consoladores vêm e o acusam de ser um pecador secreto porque ele estava doente diziam para ele tu tem que estar em pecado como é que tu está doente mas Deus enviou Eliú um representante de Deus que significa Cristo que ele o assim o nome e ele nunca o acusou de ser um pecador mas ele disse que havia de vir um que poderia parar na brecha e colocar sua mão sobre um homem pecador e um Deus Santo abrir o caminho para esse homem então o Espírito atingiu o profeta quando ele entrou na vontade de Deus voltou o canal e o Espírito o atingiu e ele se levantou e disse eu sei que o meu Redentor vive nos últimos dias ele se levantará sobre a terra não é isto maravilhoso eu sei ele disse não o que alguém me disse ele até disse eu havia ouvido mas agora eu vejo com meus olhos esta é a coisa que nos segura que nos dá a verdadeira segurança quando realmente nós podemos ter essa experiência agora diz o mensageiro veja aqueles crente tiveram grandes experiências mas eles sabiam eles olhavam para a frente eles sabiam que o melhor estava por vir eles podiam estar passando um momento difícil mas eles sabiam que algo grande estava a caminho nós vemos que José por exemplo José no Egito Deus o abençoou de tal maneira fez que ele tornasse o governador do Egito e homem honrado ele foi um tipo de Cristo quando ele passava na rua as pessoas tinham que se ajoelhar porque José estava passando mas chegou um dia que ele ficou velho também passa o tempo envelheceu e viu que estava chegando perto da morte ele sabia que ali não havia promessa no Egito ali era um tempo de passagem apenas era um tempo passageiro sabia que o Redentor viria na terra prometida aonde ele tinha prometido Abraão e ele disse que era para levar os ossos dele disse quando vocês forem daqui sabiam que eles iam ir eles sabiam eles estavam ali mas eles sabiam que ali não era o seu lugar assim como o cristão sabe você está nesse mundo se olha você pode ter uma boa casa um bom carro você pode ter bom emprego mas isso tudo é passageiro são coisas passageiras você está olhando para algo que está vindo ele disse quando vocês forem daqui leve os meus ossos porque a ressurreição tinha sido prometida lá em jerusalém lá na terra da promessa então ele disse joe foi enterrado no mesmo lugar onde sara e abraão isaque jacó rebeca leia todos foram enterrados sepultados na terra da promessa porque aqui está deus não havia prometido uma ressurreição no egito mas lá na terra da promessa eles sabiam que a ressurreição seria na terra da promessa e no dia quando jesus finalmente veio o redentor eles fizeram com ele como disseram que fariam ele morreu foi sepultado e no terceiro dia ele se levantou e aqueles que estavam sepultados ali ressuscitaram com ele mateus capítulo 27 você pode ver isso 51 e diante quando jesus inspirou na cruz eles ressuscitaram saindo da sepultura depois da ressurreição dele então abraão isaque jacó e os santos saíram dos sepulcros eles sabiam que a ressurreição aconteceria na palestina porque isto lhes foi revelado espiritualmente hoje a ressurreição não é num determinado lugar vai acontecer no mundo todo para a noiva gentia mas você também tem que estar no lugar você tem que estar em cristo paulo ao escrever aos tessalonicenses 4 diz assim ali no verso 15 ele diz se cremos que jesus morreu e ressuscitou também aos que em jesus dorme deus os tornará trazer com ele amém é uma realidade aqui nessa igreja já há vários que já foram e se o rapo demorar um pouquinho mais muitos de nós vamos também na frente mas a bíblia diz que não é por nos preocupar porque aqueles que vão agora vem primeiro também profeta diz a única coisa que vai acontecer é que você vai encontrar jesus primeiro você vai terminar sua carreira antes como paulo disse acabei a carreira mas guardei a fé e só aguarda a coroa amém é por essa razão hoje à noite que eu digo que você pode ter todo mundo que quiser todas as suas fantasias tolices todas as suas toda a sua sua educação e coisas que você queira mas sepulte-me em jesus cristo porque ali há uma resuminação porque aqueles que estão em cristo deus os trará com ele primeiro na resuminação deixe o espírito santo revelar isso para você redimido por seu sangue amém aqueles que estão em cristo deus os trará com ele em sua vinda que a diferença faz o que o mundo queira chamar você quer te chamar de fanático quer seja o que for permaneça em cristo mombrana diz que quando ele teve aquela experiência com deus um dos maiores amigos dele ele disse para ele Billy você vai virar um santo rolador isso aí não funciona mas ele sabia que tinha tido uma experiência com deus quando ele a sua mãe viu aquilo sua mãe balançou a cabeça filho acho que você não está fora você está fora do seu juízo você está louco o que você está fazendo mas ele manteu-se firme e um dia ele batizou a sua mãe em nome de jesus cristo o seu pai disse para ele olha fora daqui com essa religião fanático aqui não tem lugar para isso mas também batizou seu pai o dia aleluia então a questão é que você tem que saber o que você tem recebido não é o que os outros dizem é o que você recebeu eu também se dependesse do que os outros disseram eu tinha desistido mas quando o senhor tratou comigo nada pôde me segurar é uma decisão que você toma você faz uma escolha na sua vida não é só você ah eu olha se você diz assim que você é um crente que você crê em deus você está se comprometendo mais porque que você não tomou a posição se você é um crente se você crê que deus é verdadeiro que sua palavra é verdadeira porque não tomou a posição por deus quer dizer você troca a deus por um mundo você troca a deus por alguma tolice alguma vaidade alguma coisa ah meu deus para né ah ah tudo bem que um incrédulo lá que nem sabe se deus existe que viva qualquer tipo de vida mas uma pessoa que diz que crê na palavra e não se posiciona por deus você está esperando o que ora o mais que deus podia te dar é isso te dar entendimento para você entender que a palavra é verdadeira aí a escolha é sua agora é você que vai saber onde vai ir né redenção diz o profeta redenção linda história de redenção uma linda história vem a minha mente agora na bíblia aleluia que das linhas de redenção é o livro de rute mas é uma das mais belas histórias do senhor jesus do antigo testamento durante o tempo dos juízes houve um tempo em que israel se afastou de deus e quando isto aconteceu o abastecimento foi cortado deles e quando as pessoas se afastam de deus hoje o suprimento também é cortado das pessoas todas as bênçãos são cortadas portanto não se afaste de deus deus te deu o privilégio de você saber que a palavra dele é verdade então segure tome posição por isso eu vou concluir aqui agora mais uns minutinhos só com essa história de rute note houve um homem chamado ele meleque e sua esposa noemi eles tinham dois filhos e eles deixaram a terra para peregrinar em moabe porque eles ouviram que havia pão em moabe enquanto eles estavam lá os dois filhos cresceram e se casaram com duas moças moabitas o nome de uma era orfa e o nome da outra era rute e os dois tipos perfeitos da igreja e noemi um tipo perfeito da velha igreja ortodoxa noemi um tipo da igreja ortodoxa orfa um tipo da igreja morna se emocionou um pouquinho se abraçou com a sogra mas voltou para sua velha velha família idólatra rute um tipo da noiva que está disposta disposta a pagar o preço ó que linda colocação como Deus colocou toda a sua palavra por inspiração ele meleque morreu e os dois homens dois rapazes moços também morreram e as mulheres ficaram sozinhas noemi tomou suas duas noras beijou as e disse agora volte para a casa das suas mães e vocês achem conforto pois eu ouvi que em nossa terra há uma chuva e eles têm comida agora e sua terra natal tem comida então eu devo voltar para lá e ela beijou suas noras e disse adeus a orfa um tipo da igreja formal ainda que chorou um pouquinho mas foi embora voltou aos seus idos porque sua soga desencorajou um pouquinho ao dizer vão vão para a casa dos seus pais volte para as suas mães e o que vocês acham conforto o que vocês acham conforto lá então veja você vai ter razões de sobra para voltar atrás se você quer alguma razão para parar de caminhar como cristão você vai ter muitas mas um cristão não vive pela razão vive pela fé veja aqui veja que Noemi disse volte volte vai lá para cada lado que Deus ajude de vocês lá é uma convicção pessoal veja que Elias disse para Eliseu fique aqui eu vou a Betel não convém tu ir eu vou isso eu vou aquilo não eu vou ao Jordão é muito difícil não fique aqui Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo mas ele disse eu não te deixarei o assunto tem que ser com você não é do seu marido não é da sua mulher não é do seu pai da sua mãe é você é você que toma a decisão não é simplesmente você indo por o que o outro falou ah eu acho que não adianta eu acho que não você sabe aonde você deve estar firmado então veja ele segue dizendo mas com Ruth não foi assim um tipo da noiva quando sua sogra disse Ruth volte ela disse vive o senhor que eu não te deixarei eu irei contigo teu povo será meu povo teu Deus será o meu Deus onde morreres eu morrerei onde fores sepultada eu serei sepultada que decisão que quadro bonito essa deve ser a decisão de um cristão de alguém que realmente está determinado custe o que custar como disse o profeta que um jovem queria receber o Espírito Santo entrou numa lavoura de milho ajoelhou-se ali e disse senhor dá-me o Espírito Santo um dia vão achar meus ossos aqui mude minha vida isto é quando você entende que você precisa desse Redentor você não precisa apenas dizer ah a palavra Jesus é verdadeiro ah Jesus é bom ou essa mensagem é maravilhosa você precisa posicionar-se por ela tomar posição por ela é aí onde cada um tem que chegar em algum momento na vida é tomar uma decisão você tem que fazer uma escolha na sua vida você teve que tomar uma decisão quando você foi para a escola você teve que fazer uma escolha com quem você iria casar você tem que fazer decisões sempre na sua vida e esta pode ser a noite em que você terá sua última chamada para fazer sua decisão a quem você vai servir ao mundo a vaidade as tolices ou a Deus talvez sua hora final deitado ali é deitado numa maca mãe ali moça pode ser o seu último momento quer dizer um pai uma mãe uma moça seja quem for você pode ser que o seu último momento para fazer sua escolha mas Ruth fez a sua escolha decidiu notem Ruth estava disposta a abandonar seus ídolos abandonar sua vida pregressa abandonar seu povo abandonar tudo e retornar com Noemi não importavam quais fossem as circunstâncias ela estava desejando ir adiante é assim que todo aquele que vem a Cristo deve primeiramente desejar sem importar o que aconteça é uma determinação como disse Isaías esse é o caminho ande nele ah você sabe o caminho por que não anda nele você conhece o caminho por que anda por fora dele ou por que que toma outros caminhos você sabe que só há um caminho não é verdade Ruth a igreja gentia Noemi deixa eu ler um pouquinho antes eu não gosto de dizer as pessoas oh você vai ir para a igreja você vai ficar rico não é isso não é isso você vai ser salvo aceite a Cristo Deus vai te abençoar você não terá mais problema não você vai ter mais problema ainda você sabia que as pessoas lá do mundo quase não tem problema quando eles tem problema eles fumam eles bebem vão dormir meio bêbados não tem problema morrem sim agora o cristão enfrenta as lutas e vence amém não ele disse eu não prometo isso porque Deus não prometeu uma vida fácil e eu digo se você realmente nasceu de novo em seu coração não me importa quão dura fica a estrada você ainda segurará na mão imutável de Deus não importa o que se coloque diante de você se Jesus for contigo eu irei amém louvado seja o nome do senhor Jesus rute então a igreja gentia noemi a igreja judaica voltando para a terra natal elas chegaram durante a colheta da cevada todos sabem o que era a colheta da cevada era o pentecoste as primícias amém como a igreja gentia foi trazida sob asas de Deus do Deus Todo-Poderoso no pentecoste a igreja gentia a noiva quando ela retornou era a colheita da cevada elas tinham um parente lá cujo nome era Boaz aleluia ele era um homem rico e noemi enviou rute aos campos de Boaz para respigar nos campos de Boaz o que era um costume naqueles dias e ainda hoje exatamente no mesmo campo ela respigava atrás dos cegadores amém tipo da noiva existem uns cegadores aí que estão estão deixando algumas coisas para trás na verdade e a noiva está pegando é esse é o pão da noiva amém aleluia então o que ela respigava ela estava recolhendo alimento isso é o que a igreja gentia fez veio após a igreja ortodoxa pegando tudo que eles tinham que era o antigo testamento respigando o que Deus deu aos profetas a igreja gentia a igreja jovem a igreja espírito santo do primogênito respigando amém quando Boaz saiu para vê-la para ver como estava indo as coisas um homem justo um tipo de Cristo Boaz é um tipo de Cristo e quando ele saiu para olhar o seu campo de colheta ele era o senhor da ceifa Cristo é o senhor da ceifa e ele saiu para olhar o campo e notem tão logo ele avistou a linda Ruth foi o amor à primeira vista disse quem é esta jovem donzela ali que está respigando no meu campo e alguns deles disseram ela é uma mulher virtuosa ela voltou com Moemi com alguns dos seus parentes e ela está respigando por aqui e ele foi até ela e disse olhe agora olhe não deixe esse campo é isto que ele diz para ti nessa noite não deixe esse campo eu amo isto desejaria que tivéssemos tempo para parar aqui por alguns minutos não deixe esse campo é assim que é fique aí amém tudo tem o seu tempo determinado está difícil mas fique nesse campo cada homem que é nascido o Espírito de Deus quando Cristo está quando está Cristo seus olhos estão postos no Calvário no meio da estrada se ele é um pouquinho emotivo ele vai trabalhar aqui de um lado logo ele vai se tornar um pouco fanático se não vigiar se ele é um pouco formal educado ele vai trabalhar desse outro lado vai ficar um pouco frio né rígido formal ele vai tirar todo o Espírito dele se o diabo não puder te empurrar para um lado ele te empurra para o outro vê se ele não tiver frio faz fanático mas a nuvem fica no meio da estrada agora penso que foi exatamente isso que aconteceu com a igreja pentecostal agora isto é certo exatamente para fora do fundo do poço fique aí você não não gosta se você não gostar mais de de mim depois disso mas no tribunal do julgamento você vai gostar diz o profeta talvez você não goste de mim por causa do que estou falando mas no tribunal você vai gostar olhe não se desvie fique em cristo não vá atrás de dons coisas mas fique com o doador deus cuidará dos dons fique aí sim fique no campo pegue um pouco das espigas e disse não saia desse campo fique aí agora você pode tirar suas conclusões sobre o que eu estava para dizer ali então fique aí até ao anoitecer ao sol se pôr quando Cristo te batiza com o Espírito Santo fique bem aí com Cristo esse é o primeiro amor está em seu coração nunca deixe esfriar isto continue amando-o vá adiante observe então ele disse agora eu ordenei que esses moços não te incomode amém é tão bom isso aqui que não dá vontade de parar não mas vamos deixar para um outro culto então lembre-se que foi no entardecer foi no tempo da colheita que ela foi ela foi diretamente aonde ele estava ele estava dormindo na lavoura no meio da lavoura e disse que ela deitou a seus pés ela humildade então ele pôs sobre ela a sua capa o seu bando diz o profeta um tipo do Espírito Santo então tudo começou a acontecer dali para frente ele tinha que redimir o que era de Noemi para poder casar-se com Ruth o profeta disse esse é um tipo Cristo redime Israel e casa-se com a noiva e ela vai para o palácio que Deus nos ajude que Deus nos abençoe espero que essa palavra tenha te abençoado nessa noite vamos nos colocar de pé vamos cantar o hino 336 porque ele vive posso crer no amanhã 336 Deus enviou seu filho amado pra nos salvar e perdoar na cruz na cruz morreu por meus pecados mas ressurgiu e vivo com o Pai está porque ele vive posso crer posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está 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 nas mãos de meu Jesus que vivo está e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então terei vitória verei na glória o meu Jesus que vivo está porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está aleluia vamos inclinar nossa cabeça e vamos vamos orar o Senhor tome posição com o Senhor falo com os que estão aqui aqueles que estão acompanhando pela internet em meio de lutas e batalhas mas você é chamado para ficar no campo tem que respigar é difícil mas você está no campo certo você está no campo do Redentor aleluia louvado seja o nome do Senhor se você quer ser lembrado na oração só levante sua mão e creia ele conhece a tua necessidade conhece a intenção da tua alma do teu coração Pai Celestial amado Salvador nos achegamos diante de ti nessa hora após ouvir essa parte da mensagem ajuda teus filhos agora Pai estende a tua mão de graça Senhor oh em nome do Senhor Jesus que alguém possa realmente tomar uma decisão firme posicionar-se pelo Senhor entregando o seu caminho ao Senhor entregando sua vida ao Senhor no nome do Senhor Jesus oh Pai Santo sempre haverá um convite para voltar atrás sempre haverá um incentivo para desistir mas a palavra do Redentor é esta não saia desse campo oh até que um dia ela foi para o palácio um dia já não precisava mais respigar oh assim será com a noiva do Senhor Jesus em seu santo nome Pai nós te agradecemos Senhor nós te adoramos e te louvamos abençoa teus filhos nesta hora nesse tempo difícil nesse tempo de provas mas que o Senhor o sustenta que eles tenham a visão do Senhor a visão celestial que eles amem a palavra e eles caminham com o Senhor como profeta do Senhor em desespero buscando a falar com o Senhor e como ele disse até que ele me falou quando eu comecei a chorar em desespero então ele me falou oh aleluia ovado seja o nome do Senhor toma cada um dos teus filhos nessa noite Pai o abençoa é a minha oração no nome de nosso Salvador Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus